Olá a todos, hoje vamos falar sobre ME, EPP e KINAI. O que seria uma ME? O próprio nome já diz, uma expressão utilizada para o nome de microempresa. Nós chamamos de ME. E EPP nada mais é do que empresa de pequeno porte. Aí você me pergunta, como eu sei se eu posso ser uma ME ou EPP? Bom, muitas pessoas que chegam aqui até mim, elas perguntam, Joaquim, eu quero abrir uma EPP, não uma limitada. Uma ME, não uma limitada. Eu falei assim, não, vamos esperar, vamos... Muitas pessoas chegam até mim e falam, Joaquim, eu quero abrir uma ME, não limitada. Eu falo assim, bom, você não está entendendo o conceito, porque é assim, a limitada também pode ser ME ou EPP. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que chegam aqui, elas associam que a ME é uma empresa individual, quando às vezes é um sócio só, uma pessoa só. E não é. A ME nada mais é do que a empresa que fatura até 360 mil reais por ano. Ela está vinculada somente ao seu faturamento. Então, se a empresa fatura de 0,01 a 360 mil ao ano, ela é uma ME. Já a EPP é a empresa que fatura acima de 360 mil até o limite de 4 milhões e 800 mil na federal e no Estado até 3 milhões e 600 mil. Ou seja, a ME e EPP nada mais é do que o porte da empresa. O que ocorre? Mas, Joaquim, depois que eu estouro esses 4 milhões e 800 mil, eu posso continuar sendo a ME ou EPP? Não. Quando você já estoura esse limite de 4 milhões e 800 mil, você já tem que estirar essas expressões de porte ME e EPP e você passa a ser uma empresa normal, que a gente chama, no regime tributário de RPA, que é regime periódico de apuração. A ME e EPP só pode até esse faturamento. A Joaquim, uma limitada, então, pode ser ME? Pode sim, porque como ela não está ligada a sócios, não está ligada a natureza jurídica, então ela pode ser ME ou EPP. Agora, tem outra situação em relação à atividade econômica. Muitas pessoas perguntam, o que é um KINAI? KINAI nada mais é do que classificação nacional da atividade econômica. Essa classificação a gente coloca no seu CNPJ, para você ter aquele código em relação à sua atividade. Esse código é fornecido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele é definido para todas as atividades junto à Receita Federal, Estado, o próprio IBGE, classificam as atividades de acordo com esse código. Na hora que você constitui uma empresa, você fala, Joaquim, eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir um supermercado, ou uma loja de calçados. Cada atividade dessa, ela tem um KINAI vinculado, ela tem um código específico. Então, a gente vai vincular o seu código a essa atividade. Isso é o KINAI, tá? E, muitas vezes, dependendo do KINAI escolhido, você não é permitido estar no regime tributário, vamos supor, do Simples Nacional, e você pode ser uma empresa de lucro presumido ou RPA, que também não levam essa expressão ME ou EPP, por ela ser empresa do regime normal, ou empresas do lucro presumido ou lucro real. Esse porte, normalmente, ele é somente utilizado para microempresas e empresas de pequeno porte. Ok? Muito obrigado. Espero ter esclarecido a dúvida de todos.